Como jogar banco imobiliário do jeito certo? Hoje eu vou te mostrar como jogar banco imobiliário e te dar algumas estratégias pro jogo, ok? Se você quer se educar e educar seus filhos financeiramente com uma mentalidade empreendedora, já se inscreva nesse lindo canal que é totalmente dedicado a paz ou futuros pais nota 10. Conforme a tecnologia avança e a maneira de lidar com o nosso dinheiro muda, o banco imobiliário vai mudando também. Por isso, você consegue jogar banco imobiliário só com dinheiro, com cartão de crédito, com aplicativo e etc. Inclusive, nós temos aqui no canal um vídeo falando sobre os vários tipos de banco imobiliário. Vou deixar o link aqui na descrição, ok? Pra te ajudar a escolher o seu primeiro, o seu segundo ou terceiro banco imobiliário. Podem existir vários modelos para cada tipo de criança ou adulto. Ah, deixa eu te contar uma curiosidade. Você sabia que a partida mais longa do jogo durou 59 dias? Será que as pessoas envolvidas eram viciadas no jogo? O objetivo do banco imobiliário é que o jogador conquiste a maior fortuna que for possível, usando várias estratégias para isso, levando os outros jogadores à falência. O primeiro passo do jogo é a preparação. Nessas fases, os jogadores de 2 a 6 precisam escolher o peão e posicioná-lo na casa chamada início. É preciso escolher um jogador para ser o banqueiro, e ele será o responsável pelos pagamentos e pelo recebimento do banco, além das entradas de títulos de posse dos lugares que vão sendo comprados. Lembrando que o banqueiro também deve jogar. No jogo, com o app, a função do banqueiro não existe. Por isso, eu recomendo jogar o jogo físico, que fica também mais divertido. Embaralhe as cartas de sorte e coloque as cartas no espaço indicado no tabuleiro. Depois disso, o banqueiro deverá distribuir no começo do jogo, o dinheiro para todos os jogadores da partida, conforme descrito no manual da versão que você esteja jogando. Na versão com o aplicativo, existe a opção de acelerar o início do jogo, leiloando as propriedades. O jogo começa disputando nos dados para quem será o primeiro jogador. Aquele que tirar o maior número nos dados inicia a partida. E o próximo vai ser o jogador que está à esquerda de quem começou. O jogador começa a rodada jogando os dois dados fazendo a soma dos resultados. Avançando com seu peão de acordo com a quantidade de casas. Quando parar, deve cumprir o que está indicado na casa que ele parou. Algo que poucas pessoas sabem é que se o jogador tirar nos dados dois números iguais, ele tem o direito de lançar o dado novamente. Se ele tirar dois números iguais três vezes, ele vai para a prisão. É importante lembrar que o banqueiro precisa ter cuidado para não misturar o dinheiro do jogo dele com o dinheiro do banco. Outra dica é separar os títulos de posse por cor e deixá-las com o banqueiro. Se o seu peão cai em uma propriedade que não tem dono, você tem o direito de comprá-la pelo preço que está indicado no tabuleiro. Entregue o seu dinheiro ao banqueiro que deve te entregar o seu título de posse. Sempre que seu peão passar ou parar na casa início, você precisa receber dinheiro do banco pelo serviço que foram prestados. Veja no manual da sua versão, ok? Já que cada um pode ter valores diferentes. Caso seu peão pare na casa sorte ou revés, você precisa pegar a primeira carta no monte, cumprir o que está indicado e devolver para o final do monte depois que terminar a sua tarefa. Se a carta sorteada indicar habeas corpus ou compra livre, você precisa guardar a carta para usar depois. Essa carta pode ser usada em qualquer momento que você desejar. Depois que você usar, precisa devolver a carta para o monte. A carta habeas corpus te dá o direito de sair livre da prisão sem a necessidade de arremessar os dados ou de pagar fiança. E se você estiver precisando de dinheiro nesse momento, você pode negociar a sua carta habeas corpus com outra pessoa que está jogando. Já para realizar a compra de alguma propriedade, seja um terreno, um comércio ou um bairro, é preciso que o seu peão caia em uma das casas, caso você não seja dono de nenhuma delas ainda. Se a propriedade que você quer já é de outro jogador e o seu peão parar na casa, você pode pagar ao dono dessa propriedade o valor do aluguel que é indicado no título da propriedade. Mas aqui vai mais uma dica. Sempre que nós falarmos sobre investimentos, falamos também sobre diversificação. No jogo, não é diferente e essa é uma ótima deixa para ensinar os seus filhos sobre isso. Quanto mais propriedades você tiver, maior a porcentagem que você ganhará. Pois sempre que as pessoas caírem na sua propriedade, elas precisarão pagar aluguel, que é o dinheiro que você vai receber. Quando você finalmente comprar todas as propriedades do mesmo grupo, que é indicado pela mesma cor, você pode acionar casas ou hotéis nos seus terrenos. O que vai valorizar a sua posse e aumentar o valor dos aluguéis. Aqui também entra a lei da oferta e da demanda. Quando todas as casas ou comércios do jogo acabarem, você precisa esperar até que outro jogador venda um dos seus imóveis. Mas você pode fazer uma oferta pela propriedade que você quer a qualquer momento, desde que não tenha nenhuma construção nela. Se houver alguma negociação de uma propriedade que já tem imóveis, o proprietário precisa primeiro vender as casas ou hotéis para o banco pela metade do valor do que ele pagou. E depois ele pode negociar o terreno. E aqui vai uma outra regra. Você só pode construir uma casa em um terreno, se todos os outros terrenos daquele grupo de cores já tiverem pelo menos uma casa. Para construir a terceira, todos os terrenos precisam ter pelo menos duas casas. E assim por diante. E como funciona a prisão? Existem três situações que te levam para a prisão. Cair na casa que indica vá para a prisão. Tirar três duplas seguidas do mesmo número repetido do dado. Pegar uma carta de sorte ou revés que te manda para a prisão. Se acontecer uma dessas, você precisa mover seu peão até a prisão. E para sair da prisão não é nada complicado. Você precisa tirar duas duplas no dado. Na jogada seguinte, após ser preso, você precisa jogar os dados. Se tirar números iguais, você pode sair da prisão e andar o número de casas que é igual à soma dos dados. Pagar a fiança. Você tem a opção de pagar a fiança enquanto estiver preso. O valor vai estar no manual da sua versão do jogo. Depois de três rodadas sem conseguir tirar as duplas do dado, você é obrigado a pagar a fiança. Quando fizer isso, pode jogar novamente os dados e avançar o número de casas indicadas. E você também pode usar o seu cartão de habeas corpus para sair. No início da sua rodada na prisão, mostre para os outros jogadores o seu cartão de habeas corpus. Descarte o cartão e jogue os dados para continuar avançando no jogo. Sobre a hipoteca. Você pode hipotecar o seu terreno que não tiver imóveis. Para isso, você precisa recorrer ao banqueiro, que deve pagar a quantidade exata que está escrito no título. Esse terreno não poderá mais ser negociado com nenhum outro jogador sem que o proprietário autorize isso. Enquanto a casa estiver hipotecada, nem o proprietário e nem o banqueiro recebem aluguel por ela. Para recuperar o título, o proprietário precisa pagar uma multa sobre o valor do título. Lembrando também que você pode resgatar a sua propriedade quando for a sua vez de jogar. Seu dinheiro está acabando? Existem algumas jogadas para sair do sufoco. Você precisa se desfazer de algumas casas ou hotel, vendendo para o banco pela metade do preço que você pagou. Você também pode colocar um ou mais imóveis na sua hipoteca. Também pode negociar suas propriedades com outros jogadores ou com o banco. E vale lembrar mais uma regra. Empréstimos não são permitidos entre jogadores, e nem com o banco durante todo o jogo. E por fim, a falência. Se mesmo depois que você vender todas as suas casas, hotéis, hipotecar o que você tem, ou negociar suas propriedades, ainda estiver faltando dinheiro para quitar suas dívidas, você declara a falência e sai do jogo. Nesse momento, você precisa deixar todo o seu dinheiro em suas propriedades restantes com o jogador a quem você deve. Caso haja propriedades hipotecadas, o banco vai recolher os títulos de posse e entregará o dinheiro arrecadado para o credor. Se ainda assim faltar dinheiro, o credor ficará no prejuízo. Mas uma ótima oportunidade para ensinar os seus filhos sobre administrar bem os recursos e as posses, para nunca chegar até a falência e vencer o jogo. Eu gosto muito desse jogo porque eu vejo que estimula aprendizado em matemática, ajuda na interação da família, e é por isso que eu recomendo esse jogo físico ao invés do jogo pelo celular, para aumentar a interação e reduzir as telas, claro. Ele também desenvolve a liderança, melhora a capacidade de raciocínio e de estratégia, além de ensinar muito sobre consciência financeira. Lembrando que no site da Estrela, você consegue ver todas as regras de acordo com a versão do seu jogo, e também consegue ver essas regras por escrito. Uma outra coisa importante que eu preciso dizer é que esse vídeo não é patrocinado, pois a ideia aqui é simplesmente te ajudar na educação financeira, e eu acredito muito que esse jogo pode ajudar. Então, curta esse vídeo se você gostou, se inscreva no canal e compartilhe com as pessoas. Comente aqui se você já jogou esse jogo, ou se ele está na sua lista para começar a jogar com a família. Bom, então até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho